A Bíblia 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 Eu diria que se o Palotti estava doente, este está curado. Parabéns aos dois. Bem, cá estamos nós. Mais um vídeo e hoje é a valer. Batalhas. Vamos ver como corre. Não vou estar aqui a falar muito. Estou aqui, de momento, na carrinha a tentar deixar assentar tudo. Vamos com tudo. Fizemos umas alterações ali no carro. Vamos ver se aprova. É assim. Bora. A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Iremos ter os triantes Joel Simões Que irá batalhar contra Paulo Rocha Mais conhecido como PJSR Paulo Rocha que ontem não correu da melhor forma as suas passagens de qualificação optou por colocar o Joker A Bíblia 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 O Paulo aqui não deixou o Joel se sanciar Tentou sempre se aproximar O máximo possível Eles fazem aqui uma boa transição Para a segunda drift zone Vemos que o Paulo tenta cada vez mais Encordar a distância Aqui faz uma pequeníssima correção Mas acho que isso não será Não será algo que irá prejudicar Não tenho a impressão que o Lido Iniciou a transição mas depois Em Cabocado pareceu que foi o Paulo Rocha Que iniciou a transição mais cedo Mas agora na repetição Sim Quando estávamos em direto Deu essa sensação que o Paulo terá feito A transição mais cedo Mas não Aqui no replay dá para ver Que eles fazem a transição Praticamente os dois ao mesmo tempo Depois o Joel é que fez ali Uma ginga joga Fez ali uma pequena correção Teve ali um pequeno óbulo Vamos agora ver a visão de papéis E aí O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Aaaaaah! 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 Olha! Eu acho que o problema do Paulo ontem era descanso. É, eu precisava descansar o menino. Não, olha, foi das melhores passagens que eu e o Paulo a fazer. Acho que correu-lhe super bem a sua volta ali. Exatamente. Principalmente na primeira zona do circuito. Uma excelente, uma excelente litro-parto de Paulo, uma excelente linha. Foi pena não ter feito ontem na qualificação a mesma linha. Mas, parabéns aos dois pilotos. E está o nosso Júnior outra vez à pega. Obrigado. Vamos ver. Aqui temos os dois pilotos no grafismo. Todas bonitinhas. Aqui está a casa do Macalhães, João Campos e Nuno Martins. Paulo Rocha! Parabéns aos dois pilotos. Parabéns ao Paulo Rocha que passa ao Top 16. Bem, como vocês poderão ver pelas imagens anteriores. Estamos no Top 16. Valeu o vídeo de ontem. Valeu o Joker que a gente pediu. Uma batalha super top. Eu senti-me super confortável. Nós fizemos umas alterações aqui na parte de trás do carro. Que literalmente fizeram diferença, certamente. Consegui sentir-me muito mais confortável ao volante. Agora siga a Top da 6. Vamos embora. E já temos mais a batalha do Top seguinte. Temos o Paulo Rocha. Miguel Fonseca BMW E82. E o Paulo Rocha que será a perseguidor. Não é 46. O Paulo que há bocado fez uma batalha fantástica. Vamos ver se consegue ter feito. Um excelente lead, um excelente chase. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu diria, se não fosse, se o Paulo conseguisse manter a distância, que foi aqui nesta zona, está bem bocado. A partir daqui do segundo Clippy Point, o Miguel começa-se a distanciar. O Paulo faz uma boa transição aqui para a segunda Drift Zone. O Paulo aqui com umas pequenas correções para tentar encurtar a distância. Mesmo assim encurtou alguma, mas o Miguel... Na segunda parte do circuito saiu e foi à vida dele. Exatamente. De resto, mesmo a linha até foi aceitável. Foi só a mesma distância. Se ele tinha encurtado, tinha sido melhor se calhar para o Paulo. Entretanto, eu diria que o Miguel levará vantagem, mas lá está. A nossa opinião é meramente opinativa. Vamos ver agora na emestão de papéis. Música 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 Principalmente em ambas as batalhas que foi o amor, tá? Feliz, que venha mais, vambora! Bem, vamos só apreciar o facto de... Eu perdi contra um gajo que está a disputar o 1º e 2º lugar, por isso... Nunca pior, não é? Vamos só apreciar essa parte, vamos ver quem ganha! Ah, e já agora está aqui o mobile de 40km! Gente, isto assim vale a pena! Próxima prova vocês já sabem, encher isto de tudo! Pronto, olha, perdi contra o 2º planificado! Já não foi mal e parabéns ao Rafa! E claro, parabéns ao... Como é que ele se chama? Miguel! Bem, falando aqui e já num dia seguinte, aqui com o carro já estacionadinho, muito bem acompanhado aqui na base, vamos fazer então aqui um resumo daquilo que aconteceu, como vocês poderão ver pelas filmagens, correu lindamente! Eu senti-me muito confortável ao volante do carro, depois das alterações que nós fizemos na parte traseira, que não foi grande coisa, mas eu vou fazer um vídeo no canal PJTC Recolection a fazer assim um resumo de tudo! Houve lá uma coisinha também que foi incorreto, aliás já houve um pedido de desculpas da parte dos júris e da parte da organização por causa de uma falha na 2ª Batalha, ou seja, da Batalha do Top 16, mas é o que é, são as regras geral a nível europeu e eu que remédio tenho de aceitar! Não interessa de qualquer maneira, o carro está aqui, o carro vem intacto, quero agradecer desde já toda a gente que primeiro esteve lá, da minha equipa, porque nós não somos uma equipa, somos um grupo de amigos que nos juntamos todos e vamos para o Drift, toda a gente que ajudou, toda a gente ajudou na manutenção do carro, a trocar o que quer que seja, toda a gente que esteve lá a bem dizer, não preciso estar aqui a dizer não, mas eles sabem quem são, foi top! O carro portou-se lindamente e para mim é uma vitória eu chegar aqui e o carro estar assim intacto, sem nada, não aconteceu nada, não danificou nada e literalmente eu só cheguei e descarreguei o carro para aqui. Vamos já de imediato a começar a preparar a próxima prova, porque vamos com tudo, já com as alterações feitas, se calhar utilizar uns pneus diferentes atrás porque era esse o problema também que eu estava a ter, tinha muita tração e o carro estava-me só a disparar para a frente e não é isso que tu queres num Drift, se tu queres um balanço entre tração e não tração, não deve haver um termo específico para isso, já não estou a lembrar o que que seja, não faço ideia, quero lá saber. O que eu quero saber é que fiz top 16, primeira prova, um carro totalmente novo, um carro que está lindo para mim, está só magnífico e mais uma vez quero agradecer a toda a gente e a toda a gente claro que apoia a minha maluquice, todos os patrocinadores que estão no carro e estão aí na descrição também, tu podes encontrar aí tudo só brutal. Muito obrigado a toda a gente que conseguiu fazer parte disto e que me ajudou a pôr isto prontinho a horas para ele ficar assim. Fiquem só atentos, vem aí muito conteúdo do Drift para já, top 16 com a minha máquina nova, estou super feliz, muito obrigado mais uma vez, deixa o teu comentário, like, comenta, o que é que tu achaste da minha prestação, agradeço a toda a gente que adora ir para o live e comentar, saiam do sofá, levantem o cozinho, para a pista, invistam e façam melhor. Não tenho mais nada a dizer. De qualquer maneira, tenho uma coisa a mencionar, é que se estás na bancada a ver uma prova Drift e, por alguma razão, estão familiares meus ou amigos meus perto de ti e tu estás a mandar bocas, não por causa do Drift, mas sim por causa de eu fazer vídeos para o YouTube, ou tens, sei lá, do decoto da minha vida, não faço a mesma ideia, porque não há nada para ter do decoto, sou uma pessoa completamente normal, que se levanta super certo todos os dias e vai para cá matar porque tenho de trabalhar. Comigo é uma coisa, agora quando envolvê-los, a conversa já começa a ser outra e o desfecho pode não ser também o melhor para ti, por isso, cuidadinho com aquilo que dizes, porque comigo, diretamente, eu sei bem aguentar com as críticas que me fazem, quando vão para eles, são muito protetor, percebes? São muito protetor, é o que é, e faz parte e faz parte também da educação de cada um, por isso, fecha a matraca e segue a tua vidinha. Com esta me despeço, tchauzinho, deixa o seu like, comenta, partilha, muito obrigado mais uma vez, a toda a gente que sai desse lado a apoiar-me, porque esses sim é que interessam os outros, toma cagar. Tchauzinho e vemos-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau.